Olá pessoal mais um vídeo para o canal mas antes não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos e se você não é inscrito aqui no canal se inscreva se você não segue o Instagram do criador segue lá porque lá eu posto tudo que acontece aqui no dia a dia bem hoje eu vou mostrar para vocês os pombos que eu estou criando hoje em dia né eu tô com esse leque e aquela fêmeazinha ali ó linda perfeita é um casal de leque né eu tava com dois só que um eu doei para um amigo tem esse casal aqui que eu descobri agora que essa aqui gente é fêmea não é macho eu resgatei ele na igreja católica aqui da minha cidade tava lá com a asinha quebrada só que a asinha dele já estava sarada né e ele tava no chão eu peguei trouxe para minha casa cuidei dele direitinho ele tá aqui e ela tá aqui esse esse macho aqui ele é filho de um pombo papo de vento que eu tinha aqui com uma pomba comum ele tava na fazenda de um amigo meu solto né aí eu tava correndo atrás da galinha cruzando com a galinha eu peguei ele pegou e trouxe para mim aqui cruzar com a pomba burguesa para nascer híbrido só que ele tava batendo a burguesinha resolvi tirar e colocar aqui e ele acabou formando casal com essa pombinha que eu só descobri que era fêmea porque ele tava ele eu coloquei ele aqui eles formaram casal né e eles já estão fazendo o ninhozinho aqui ó eles estavam se organizando aqui para fazer o ninho porque ela não voa né ela não consegue subir para poder ficar nos outros ninhos que tem em cima no alto aí eu organizei aqui abri um buraquinho coloquei mais palha para eles para eles se sentir melhor só que eu não vou deixar eles tirar filhotes deles né irei colocar filhotes ou do leque ou do bico curto de vinho a lequezinha ela tá muito preocupada é nessa caixa naquele ninho lá do canto é bem eu tenho um casal de pombo leque um casal de mestiço com a pomba comum um casal de bico curto de viena esse aqui é o macho a femezinha aqui linda que meu amigo Dário me doou lá de São Roberto ele tem para vender várias espécies de pombo se tiver interesse é só mandar mensagem aqui e comando o número do whatsapp dele essas aqui também veio lá do Dário um casal aí eu tinha muita gente eu tive umas umas dez já aí eu passei para um amigo passei para um amigo alguns e fiquei só com cinco dessa reduzido hoje eu tenho cinco burguês ali em chocolate tenho a minha canela aleijadinha que essa daqui não sai daqui por nada deixa eu ver se eu vou mostrar para vocês vira safada olha as patinhas dela a patinha dela é tortinha já recebi ela sim na verdade eu ganhei ela de um amigo então ela vai ficar aqui e aqui tá o meu híbrido e bora safado boa boa quero ver você embaixo isso o híbrido tá aqui o híbrido tá na muda de pena pode ver que o colar dele já tá saindo é ele só uma pão hamburguesa ele era do tamanho da pão hamburguesa né adulta só que ele tá bem ele tá desenvolvendo mais já que ele vai ficar um pouquinho maior tá um pouquinho maior já do que as pão hamburguesas ele tá se desenvolvendo muito bem só que ele tem problema de respiração ele é o tempo todo ofegante pode ser de dia pode ser a noite mas ele é ofegante por isso eu optei a não fazer mais híbrido ele é lindo ele é lindo ele é manso ele é pet ele é super mansinho ele comigo às vezes ele vou aqui é com você também é mansinho né papai aí ele tá aqui gente então eu tenho cinco burguês ali com chocolate uma canela dois papai dois bico curto de vena dois leque que já estão aqui e aqueles dois lá bem a os os colúmbios que eu tenho são esses aqui fora os rolinhos diamante que eu tenho oito rolinhos diamante é esses aqui os bico curto de vena vou deixar eles reproduzir só por encomenda os leque também vou deixar reproduzir só por encomenda e aquele casal lá iria usar como ama seca para chocar os ovos tanto do bico curto de vena como do leque olha gente a perfeição dessa fêmea linda perfeita o machinho tá em muda de pena na verdade todas as aves estão todos os pombos aqui tá em muda de pena então é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado até o próximo vídeo aqui no canal quem sabe o próximo vídeo já poste com esse catálogo com filhote de leque ou do bico curto e aí o 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